PLGG, é verdade que as contra-razões da apelação sempre terá prazo de oito dias? Nem sempre, crianças. Cuidado porque nós temos uma regra geral, mas nós temos excepcionalidades que sua prova de segunda fase pode lhe arguir. Mas antes de eu lhe mostrar estas exceções, me permita dar uma dica antecipada. Quando é que você vai olhar pra história que a FGV tá ali contando e vai meter a mão na caixa dos peitos e dizer eu tenho certeza que a peça que eu tenho que fazer aqui são contra-razões da apelação. Todas as vezes que ficar claro que foi prolatada uma sentença por parte do magistrado e que a outra parte interpôs recurso de apelação. Seja a apelação da regra geral com fundamento no 593, inciso 1 do CPP, seja apelação no júri, no código eleitoral, na lei de licitações, no juizado, não importa. Sempre que a parte contrária interpor recurso de apelação, caberá a você fazer contra-razões de apelação. Na regra geral, essas contra-razões de apelação possuem fundamento no artigo 600 do CPP. De novo, regra geral, se você está fazendo contra-razões de apelação, o fundamento é no artigo 600 do CPP. Todavia, se você está fazendo contra-razões de apelação no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, o fundamento específico da peça será nos termos do artigo 82, parágrafo 2º da lei 9099, que é a lei dos juizados. De novo, contra-razões de apelação no GCRIM possuem fundamento específico no parágrafo 2º do artigo 82 da lei 9099. Dado essas dicas iniciais, agora eu vou responder a pergunta. E aí, qual é o prazo das contra-razões? Em regra, você terá oito dias para, dentro desse prazo, fazer a petição de juntada e as contra-razões conjuntamente. Só que essa regra admite exceções. E quais são essas exceções? Se você estiver fazendo contra-razões a uma apelação fundada no Código Eleitoral, aquela hipótese de apelação prevista no artigo 362 do Código Eleitoral, as suas contra-razões a esta apelação, fundamentadas no artigo 600 do CPP, terão prazo de dez dias e não de oito. Por que é que elas terão prazo de dez dias? Por analogia com a regra do Código Eleitoral. Nós, no processo penal, sempre devemos preservar a paridade de armas entre a acusação e a defesa. Se no Código Eleitoral caberá o intento de apelação no prazo de dez dias, aqui as contra-razões, por analogia, contra-razões a essa hipótese de apelação do Código Eleitoral, também terá prazo de dez dias. E a outra exceção está no GCRIM. Como há previsão específica de contra-razões de apelação no artigo 82, parágrafo 2º da Lei do Juizado, nós vamos usar o prazo específico desta lei, que é de dez dias. Contra-razões no GCRIM tem prazo de contra-razões da apelação, por óbvio. Tem prazo de dez dias para, dentro do prazo, ser feita a petição adjuntada e as contra-razões propriamente ditas. Então, resumo da ópera. Regra geral, qual é o prazo das contra-razões? Oito dias. Se for contra-razões de uma apelação com base no Código Eleitoral, o prazo das contra-razões é de dez dias. E se for contra-razões no Juizado, o prazo também é de dez dias. Pegaram o bisu?